A rede escolar do município de Laguna atualmente possui 13 escolas e 14 CIs. A partir do próximo ano, os estudantes terão mil novas bolas para diferentes categorias, como vôlei, futebol, handball, futsal e espirobol. Nós temos essa necessidade de dar uma qualidade melhor ao material humano. Então isso aí, justamente com a aquisição de materiais de uma boa qualidade. E é isso que nós estamos direcionando. Também será disponibilizado materiais confeccionados em EVA e madeira. O objetivo é incentivar as atividades corporais e a socialização entre os alunos. Podemos já em 2013 fazer a aquisição de equipamentos que, sem sombra de dúvida, levará qualidade no atendimento ao esporte nas nossas escolas. Os recursos disponibilizados para a compra do material foi viabilizado através do Fundo Municipal Lagunense. Mais de R$ 158 mil foram investidos. 2014 também promete a inclusão de novos projetos nas áreas de educação e esporte para a rede escolar. Além disso, nós também estamos preparando projetos esportivos para que a gente leve a comunidade de um modo geral. Tchau! Tchau! Tchau!